E aí mamãe, o que queremos mostrar para os nossos amigos hoje? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou plantar essa peperônia aqui que é uma encomenda. Aí eu vou plantar e vou aproveitar para mostrar como é que é. Como é que eu planto ela. Plantio, né? Isso. Replantar. Como é que é? Na verdade é plantar, porque aqui ela está no saco de muda. Na verdade é plantar. Isso, então vamos lá mamãe? Vamos. A nossa bebê foi embora, né mamãe? É, a nossa zaleia foi embora. Nossa zaleia já foi, graças a Deus. Depois a gente pega mais, né mamãe? Isso. Vamos lá, vamos plantar essa belezura. Maravilha, é linda de viver, né? É verdade mamãe. E tá, eu vou tirar aqui desse berçário aqui, né? É o saquinho, né? É o saquinho de muda. É, porque aqui é o saco de muda e na verdade vai plantar agora, né? Aí sempre quando a gente compra, tem que botar no vaso. É verdade, né mamãe? Ó, eu vou botar ela aqui rapidinho. Botar ela aqui, pôr ela aqui. E aqui eu já tinha botado a brita. Um pouquinho de pedra, né? É. Pra poder fazer o dreno. Pra drenagem, isso. Pra pôr um pouquinho de areia, né mamãe? É, pouquinho também. Só pra ficar bem drenadinho. Então, ela no saquinho assim, ela custa oito reais, né mamãe? Pro cliente. Aí quando vai pro potinho, passa a custar quinze, né? Por causa do potinho, né? Isso. Potinho não, do terrinho. É. É isso? É, que tudo custa dinheiro, né? Tanto a pedra, como a marinha, como a terra, né? Então, um pouquinho, ó. Só pra fazer o drenagem, né mamãe? Um pouquinho. Agora vai a terra, a terrinha adubada. Uhum. Bem boa essa terra, né? Ela é muito boa, mas tem algumas pedrinhas. Eu acho que, que é onde fabricam ela. Deve ter, deve ser misturado com alguma outra terra de jardim, né? Uhum. Eles devem reaproveitar, né? Isso. É, que na natureza tudo a gente, a gente aprovou. Aproveita. É verdade. Né? Não pode estar, também, botando tudo fora, não. Igual aqui, você vai botar, não reclamando as pedras, que as pedras vão ser necessárias. Que bom, por dreno, né? É, você vai juntando, quando ver, você já põe em outro vasinho pra fazer a drenagem, né? É verdade. Tá, eu vou pôr bastante aqui, agora eu vou dar uma... Fazer aquela apertadinha, né? Isso. Fazer a caminha. Isso. Tipo, ah, né? Um buraquinho, né? Então. Ela é bem bonita, essa bichona, né? Ela é linda, né? Aí, como eu falei, ela parece a avaria gata, mas a avaria gata, ela é mais clarinha. Vai usar mais um pouquinho, que esse torrãozinho aqui pode... É, maior. É, pode afundar mais um pouco, né? É. Tira um pouco de terra pra a senhora põe mais. Isso. Eu vou tirar um pouquinho aqui e depois eu ponho. É verdade. É que eu gosto de fazer assim, pra não ficar espaço, assim, no... No fundo, né? Em volta, é. Aí, eu... Não pode tá mexendo aqui também, porque... Na raiz, não tinha a raiz, né? Ai, tem uns que estão mordendo minha perna aqui. Eles aproveitam essa hora assim. Então, eu vou dar uma coxadinha pra cá. Vou preencher o resto aqui, né? É verdade. Mas ela é linda. É graciosa. Aí, quando vai... Aí, quando chega um pra... 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 Levar, né? Pra comprar. Uhum. Aí, a gente fica... É, que nem foi a... Como é que o nome dele? A Azaleia, né? É, mas é assim mesmo. Porque tem uns que a gente pega... A gente pega carinho, né? É, a gente vai cuidando até sair, né? Até... Apareceu o freguês pra comprar. É verdade. Um freguês, não. Um cliente. Um cliente. É, agora não se fala, não. É pessoa do tempo da antiga. Usando as linguagens do tempo da antiguidade. É verdade, mamãe. Então, vou colocar uma aguinha, né? Que agora já tá fresquinho. Já é de tardezinha, né? Tá caindo, né? A tarde. E... Agora é só esperar ela crescer mais um pouco. É. Essa aí vai crescer na casa do cliente, né, mamãe? Então, aqui ela vai passar um bom tempo aqui. É, porque ela vai espalhar as raízes, né? Depois vai precisar de mudar. E eu vou pôr só mais um pouquinho de terra aqui nesse cantinho aqui, ó. Quando a gente bota a água, que a gente vê aqui aonde tá faltando, né? É verdade. Pronto. E a escova da senhora também tá linda, né? Pronto. A gente mostra a escova ali, como é que tá bonito? Mostra. Mostra sim. Então. Então, ó. Olha lá. Ficou linda a minha de bichinho. Agora é só o cliente ficar, como é que fala? Contemplando a beleza dela. É o troféuzinho. É verdade. Bota ela no pódio. Vamos ali mostrar o... Olha as belezuras. Olha o alho tirando o cochilo. Essa é aquelas juntinhas. Olha como é que tá bonita, mamãe. Eu plantei um vídeo de eu plantando elas. É verdade. Tá bem lindas, né? Elas eram bem miudinhas. Olha como é que tão lindas. Tão bem pupudas. Daqui mais alguns dias já dá até pra gente tirar. Olha o... É. Como é que é o nome desse trem aqui? Eu esqueci. É, coentro. O coentro que a gente põe lá em cima, né? É. Bem grandão. É. Então é isso, né? Deixa eu dar uma estradinha ali na outra maravilha da natureza. Que saiu, mas ela já tá fechando. Caiu a tarde. Ali, ó. Ah, tá. O... O Frodo Araponobis. O Frodo Araponobis que saiu. Essa linda, graciosa. Ela tava bem abertinha, mas agora é só laranja, né? É porque já é de tarde, a laranjinha, né? Isso. Aí as bugavilhas tá começando a floreir de novo. É. Então é isso aí, né, gente? Vamos... Deixar vocês com mais um vídeo. Olha como é que tá ficando. Olha que já tá quase saindo a... Fala, mamãe. Como é que é o nome dessa bichona aqui que eu esqueci o nome? É, Liru da Paz. Liru da Paz. Já tá quase saindo a florzona. Já tá quase abrindo. Quando abrir, a gente mostra pra vocês. Então, esse foi um vídeo de hoje, rapidinho. Fazendo o replantamento da... Dessa bichona linda aqui. Uma é mais linda do que a outra. Peperonia. Da Peperonia. Tá isso aí, né, mamãe? É. Fiquem todos com Deus. É. Até o próximo vídeo. E o... Um abraço da mamãe. Se gostar do nosso vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E fique todos com o nosso Príncipe da Paz. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.